Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês e olha só a Kombi que eu comprei, mano. Mano, hoje esse vídeo vai ser muito épico de verdade, até porque vocês sabem que eu comprei um Camaro. E, velho, eu vou chegar em casa, mano, com uma Kombi, pro meus amigos ver. E, velho, ninguém vai entender nada, mano. Eu falei que ia comprar uma Kombi pra eles e, realmente, eu comprei, só que de mentira. Mano, a minha Kombi é dele, na verdade, eu aluguei por um dia. E hoje, rapaziada, mano, nós ainda vamos mitar, nós vamos mitar. Na hora que eu tava andando aqui, viado, eu falei, encosta, 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 que eu tenho um vídeo pra gravar com meus amigos, mano. Aí eu falei pra ele aparecer lá em casa. Mano, vamos trolar geral, moleque. Nossa, valeu. Mano, te espero lá em casa. Ó, velho, na moral, mano, vai ser o melhor vídeo da minha vida. De verdade, mano, os moleques, eles estão esperando um carro novo. Eu vou reunir todo mundo ali pra ver o carro novo e eu vou chegar com a Kombi, mano. Todo mundo vai tirar a malpina, de verdade, nossa. Eu te encontro lá em casa, mano. Rapaziada do céu, mano. Olha essa Kombi, moleque. Você tá maluco, velho. Mano, se liga na minha Kombosa, mano. Se liga na minha Kombosa. Mano do céu. Mano, esse vídeo aqui vai ser muito top, velho. Eu comprei o Camaro, mano. Eu comprei o Camaro e o trem de comando. Valeu, moleque. Tamo junto, hein. Mano do céu, mitei. Mitei no mitei. Mitou do nada, tô jogando na rua, mano. Não, cadê? Parou, 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 parou aí que eu quero comprar a sua Kombi. Encosta. Mano, você é mancada. O cara é muito firmeza, mano. Então, na verdade, fazer o vídeo vai ser muito da hora. De verdade mesmo. Essa Kombi, meu Deus do céu, vai passando. Valeu, valeu, mano. Olha a Kombosa, rapaziada. Rapaziada, vamos. Chama ele já no WhatsApp aí, Coronado. Já tô mandando um WhatsApp comigo. Já manda a localização pra ele, mano. Pra ele não se perder aí, rapaziada. Vamos nessa. Ai, mano, vai ser muito top, velho. De verdade. Oh, meu Deus. Que fichão. Mano, meus amigos não vão nem acreditar quando eles verem. Mano, partiu pra casa. Nossa, mano, vai ser top. De verdade, mano. Você é louco. Bora. Bom, rapaziada, já chegamos aqui em casa. E já tá final de tarde. E meu amigo, o nosso parceiro da Kombi, falou que só vai conseguir chegar mais tarde. Porque a Kombi quebrou. A Kombi quebrou. Viagem. A Kombi. Coitado. Eu tava partindo embreagem. Ele falou que tá vindo bem devagarzinho. E agora ele vai conseguir chegar um pouquinho mais escuro. Mas eu não vou deixar essa trollagem passar, mano. Não, nega. Sem bancada. Nem que for de noite. A gente não costuma gravar de noite, porque a imagem não fica tão legal. E tipo assim, de dia, mano. Ela chegando aqui, tipo, dá pra ver ela certinho, a reação e tudo mais. Mas nem que fica de noite, rapaziada. Nem que fica de noite. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Eu quero pegar a reação de todo mundo. Mano, na hora que eu lisei que eu comprei uma Kombi. E ela tá tudo carregada, velho. Tá cheio de coisa, ele falou. Tipo, algo em cima, algo em escada. Não, sim, eu vi. Aí tem tudo quanto é coisa nela. Mano, eu quero ver se vocês vão acreditar que eu comprei realmente uma Kombi. Chega ela aqui em casa. Sai fora, coronado desgramado. Abre essa porta. Ui, misericórdia. Mildo, é a lei da ação e a reação. Tudo que vai, volta. Newton disse isso aí pra mim. Newton, pra você? Pra mim. Não pra professora, não? Mano, vamos achar todo mundo aqui em casa. Olha o que é, Luiz. Oh, 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 oh. Vem aqui, não, eu quero só mostrar pra você onde você tá indo. Onde você vai? Onde você vai? Fica mais um pouquinho que tá chegando um negócio nervoso aqui. Sério? Nervoso. Mas é rápido. Que é onde que eu vou hoje, daqui a pouco vai fechar. Tá vindo devagar, mas é rápido. Não, é rapidão. Sabe quando aquele carro novo vem de guincho? De cegonha? É o meu, vai vir assim. Quando eu comprar um novo vai vir de helicóptero. Nossa, é só o... Vai vir um carro, com o carro dentro. Sabe aquela cegonha que vem um carro e abre assim? Que é um container, abre o carro. O meu carro vem desse jeito. É mesmo? Aham, fica esperando esse... É mesmo? Já já vim, eu vou falar pros moleque agora esperar. Eu queria gravar esse vídeo de dia, mas vai chegar só de noite, ainda vou ter que gravar de noite. É mesmo? É, sério? Então vai, então. Não, pera aí. Ó, meus amigos, eles estão um pouco viciados aqui no simulador de vídeo. Todo mundo fica aqui agora. Rapaziada, eu quero falar pra vocês. Ó, e aí? Sai na boa, sai na boa. Ó, e aí, Rezinho? Tá com frio? Quer um carinho? Tá com friozinho? Ai, meu Deus. Ó, eu quero falar pra vocês agora. Tá todo mundo aqui em casa? Acabou de lutar só, você não vem falando nada agora. Não, não, tá tudo certo aqui. Por enquanto tá tudo certo. Eu até vou falar pra vocês. O meu carro novo, ó, eu quero falar pra vocês. O meu carro novo vai... Ele é tão novo, tão nervoso, que ele vai chegar naquela cegonha. Sabe? Que desce um carro e levanta assim, ó. É? Sabe? Não. Sabe quando você cobrou a Ferrari? Sabe quando? Ah, igual eu e oito foi embora. Sabe aqueles carros que vem com um... É um caminhão que vem com um carro fechado ali dentro? É isso aí que eu falei. Isso. Vai vir aí. Como chama, então? É um guiço fechado, velado. Um guiço fechado, velado, então. Vai vir esse. E daqui a pouco vai chegar, então eu quero mostrar... Ah, é da Rastan? É esse mesmo. Eu passei lá e preenche agora. Sério? Você viu o meu carro? Tem um caminhãozinho lá, escrito Rastan do lado. Isso. Não viu o carro. É, que já tava lá dentro, então. Meu carro tá lá dentro. Ah, já sei carro. Aí eu vou mostrar o carro. Qual? Não. Cala a boca, não. Espera aí, pra vir um carro nesse bagulho, é um carro padrão. Não, é só alugar o bichinho lá. É verde. Não. Mano, você vai ficar, vocês vão gostar do carro. É verdade. Os dois vêm lá de Balneário Camboriú. Vocês vão ver em primeira mão o meu carro. Pelo menos a marca. Não, não pode falar. A marca já sabe o carro. É, já sabe. Não, é um verde, é um verde. Não, mano. Ó, eu vou mostrar pra vocês já, já. Assim que chegar, já vou mostrar. Vai chegar um pouquinho mais de noite, mas aí eu vou gravar. Tá mesmo? Hã? É da água. É? Tem teu BMW. Para. É, eu acho que não. Ó, eu vou lá segurar a boquinha, que o boquinha falou que ia sair e fazer... Pegar a mão do coronavírus. Segura ele, ó. Tá, ó. Rapaziada, tô cebrando, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Uma Kombi. E eles tão pensando que é um carro novo, tá ligado? Véi, vai ser muito réfica essa troca de verdade. Mano, agora é só esperar chegar. Já até falei pro segurança lá ficar desólio, que na hora que chegar ele mandar uma mensagem no meu WhatsApp, falando que chegou um carro. Mano, vai ser muito engraçado. Meus amigos, olha o que chegou aqui em casa, mano. A tua... Vai bugar aí, né? Mano do céu, mano. Olha isso aqui, velho. De verdade mesmo, a Kombi já tá aqui em casa. Vou chamar os meus amigos, coloquei aqui na parte de cima que tem mais iluminação. Mano, eles não vão acreditar, mano. Rapaziada, vamos lá chamar eles, isso daí. Mano, é agora, rapaziada. Mano, de verdade. Mano, chegou, chegou. Cadê? Rapaziada, chegou, mano. De verdade mesmo, juro. Tá ali na garagem. A de cima, a de cima. Vem, 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 vem. Vem. Mano, de verdade. Olha lá. Comprei, mano. Ai, mentira. Comprei. Comprei, meu carro não, mano. Eu me estando... Quem veio fazer mudança? Ah, mas tira aqui na mentira. Não, não, tem que deixar que não é assim. Nervoso, viado. Olha aqui, viado. Legal. Legal, mano. Mano, para de quebrar. Não, 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 para de quebrar. Eu quebrei. Não, você já tá trabalhando? Tá tudo aqui pra medeirinho? Não, já tá... É pra fazer caldinho de cana. Não, me dou. Mano, me dei, né? Que legal isso aqui. Ó, cadeira pros caçadores de lenda. Não, tudo. Ó, como é que você cozido? Você gostou? Tecnologia aqui pra fechar o porta-malas é... Não, essa aqui eu precisava ter. Pros caçadores de lenda, mano, vai ser... Mas tem um piriquinho que tá atrás de moto aqui, ó. Cuidado, mano. Já vem com o negócio de andame e tudo. Já vem com o assassinato. Não, irmãos, né, mano? Já vem com o assassinato na... Falei, mano. Parabéns, Eduardo. Não, mas eu vou amarrar uma sacolinha. Eu vou matar uma... Lá, que presença, a barra de farro... Voa, e nós que trabalham de motoboy, tá ligado, pai? Não, mas tá bem amarrado. Tá bem amarrado. Ah, eu vou falar... Não, não, não vai puxar, não. Eu vou fazer uma luta com você, não. Aí, ó. Agora eu não consigo colocar. Põe aqui as cadeiras... Nossa, não. Não, não fiz ela, não. Não, o meu tá amarrado. Põe, Naviado. Deixa... Ô, Renato, para de quebrar a minha Kombi. Não, viado, minha Kombi, não, 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 minha Kombi. Meu Deus do céu, Renato, do céu. Sai, vai quebrar a Kombi, Renato, vai quebrar a Kombi. Meu Deus do céu. Renato, do céu. Isso, isso que eu quero. Você acha que isso aqui é para segurar esse negócio aqui, mas é o negócio para segurar o para-choque. Mano... Gostou? Gostou, Gostou? Gostei. Mano, é meu carro novo, mano. Ó, procurei Lamborghini, procurei Ferrari, procurei... Mano, eu procurei M2, M3, M4. Meu Deus do céu, Renato, cuidar, vai cair, vai machucar, vai pegar um tédio, vai quebrar o... Ainda bem que a Kombi é boa. Véio do céu. Tem que colocar rebaixadinha lá, ó. Não, nervosa, próprio com os caçadores de lenda. Não, o vidro vai ter que deixar ela no lugar fechado, vai quebrar as cadeiras aí que eu comprei também, dos caçadores, moleque. Fazer um drift, sério mesmo. É, de Kombi, né? É. Vamo. Eu não tenho mais carro. É, mas eu passei, tá tudo bem, olha lá. Os caras do Ciro tem um bagulho de leite ali, de vácuo ali, ó. Não, já vem de carro de carro, já é, eu comprei pronta pra nós. Já vem com o... com o sopor e tudo. Nervoso, mas gostou, de verdade, mano? O meu carro novo é uma Kombi, mano. Gostou? Eu sabia que você tava ferido, mas pegou pra trabalhar mesmo, hein? Ô, ô, Léo, não, é pra trampa. Para de ficar quebrando as coisas, moleque. Tira a mão daqui, tem que ver por dentro. Aí, ó, e agora? Aqui já tá até com o sinalzinho aqui, ó, certinho aqui, ó, compasso, ó. E essa aqui não abre? Nervoso, né, Gui? Parabéns, eu gostei do projeto. O pessoal pode falar ruim, né? Não é projeto, não é projeto, não é ruim, não, é minha Kombi. Já tá pronto, já tá. Não, tá perfeita. Você não vai fazer nenhum envelope? Não, essa. Felas pra quem trabalha com o... Mano, eu vou fazer o envelope do Escaçador de Lenda, na verdade. Não é que o envelope não, rapaz, rapaz, é aqui, vem, envelope. Não é pra abrir. Ô, galera, do banco sai. Não é pra sair o banco? Mano, mano, de verdade, velho. É muito legal essa Kombi aqui. Cuida, bota fogo na Kombi. Tração traseira, né? Tração traseira, tração traseira. Não abre essa porta, tem certeza, viado. Abre sim, abre sim. Isso, quebra. Tem que abrir pelo outro lado, ó, igual o Gui tá indo, ó. Renato, não é pra abrir essa porta, essa porta não, tá abrindo. Aí, até funciona lá, ó. Nervosa, né, Gui? Nervosa. Gui, fala. Dá uma acelerada, fala. É forte. Vai ter na Porsche, meu. Nervosa, né? Ô, Gui, toma cuidado, Gui. Que o freio não é muito bom. Toma cuidado, tá? Com medo dela descer lá na Porsche. Não, vai cuidar, vai. Por isso que eu nem... Você ia botar primeiro aqui. Não quis descer muito. Calde cana, macho pra nós e... Gostou? Guiado, o cara fazia pastel, ó lá o bagulho de fazer pastel ali, ó. Quer fazer um pastelzinho? Eu vou levar nos casteladores. Não, sério mesmo, ó lá o bagulho de fazer pastel ali, ó. Não, delícia. Pastel, cana de açúcar. Cana de cana? Não, é caldo de cana. Tá bom. Que isso aqui? É pra fazer balabarismo. Deve ser do pastel esse aqui, Guiado, tem certeza. Ó. Pastel. Ah, pronto, dá pra mim então. Quero de pastel, Guiado. Quero de pastel, Guiado. Frita aí. Aí, Guiado. Quero de pastel, Guiado. 6 reais o pastel, Guiado. Quero de pastel, Guiado. Olha lá, ó. Quero de suco aqui, ó. Suguinho, que são 15. Olha o suco, pastel, Guiado. Mano, eu sabia que vocês iam gostar da minha Kombi, mano. De verdade, Guiado. Tem pastel. Gostou, mano, de verdade? Ó, tem cadeirinha pra vocês, vai levar nos caçadores. Só tu não toca ser dele. Não, tem JBL, dá pra colocar uma JBL. Nem o meu Camaro 2003 tinha uma JBL, que tinha Bluetooth. Esse aqui vai ter. Aí eu vou aqui também, né? Você comprou uma Kombi, mas você comprou uma empresa. É, mano, comprei, vai empregar alguém agora. Quer ser? Olha lá, cara. Empresário. Vai pôr barquite, vai pôr barquite. Vamos pôr barquite. Vamos pôr barquite. Gostou, mano? Que da hora, mano. Vai pôr barquite? Vai que solta. Ele é precando, que ele vai te ajudar a arrumar. Ah, isso. Eu também ia sacando desse. Eu também. Renato, o que você tá mexendo nas panelas, Renato? Renato, vai. Meu Deus do céu, Renato. Vai derrubando as panelas. Deixa eu abrir o vídeo elétrico aqui. Renato, vai quebrar a porta, Renato? Eu venho pra uma porta. Você abriu a porta, como que eu vou fechar essa porta agora? Vamos vender pastel. Vamos vender pastel aqui. Aqui, ó. O louco. Suquita. Nossa, eu comprei com isso aqui também. Você quer uma, patrão? Pode pegar uma aí. Tem, tá bem. Delícia. Tem uma coisa ali também. Tem alguma aí? Não tem, mano. Mano, eu vou pegar. Vou pegar já que eu quero uma gelada, né? É? Eu não sei quem vai pagar. Por que você não quer? Por que você não quer tomar? Tá suada? Não, por que você não quer pagar? Não tá tão geladinho. O Léo já ia fazer bico. Viu, gente? O YouTube tá dando dinheiro, não. Não, eu vou... Não, pode tomar. Eu comprei pra vocês. Eu comprei pra vocês. Eu comprei pra vocês. Renato, você não quis tomar brinquedo? Não, calma de cana aí pra gente. Viada. O Léo comprou uma empia. Não, viu? O que foi? O que? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Renato. Eu vou cair, viado. Ah, não. Não, eu vou cair, viado. Renato! Entrou, foi tudo. Misericórdia. É um câmbio, Gui. É um câmbio. Mano, de verdade, velho. Essa foi a maior compra que eu fiz, mano. De verdade, mesmo. Eu vim com alimento, né? Não, já vem com tudo, já. Gostou? É antifurto. Vem aqui, Léo. Vem aqui, Léo. Vem aqui, Léo. Vem aqui, Léo. Mano. Léo, tem saída de emergência. Léo. Oi. Aqui nós vamos fazer um monofoçoque. É o Orchid, ó. Eu gostei. Com certeza, com certeza. Misericórdia. Eu vou falar pra vocês, mano. Hã? Vocês querem comprar pastel? Hã? Eu vou passar no cartão. De quanto ficou esse aqui, velho? Ó, dois parcels, ué. Deixa eu ver o quanto que ele encendeu aqui. Ó, Léo, tá vendendo pastel pra caralho, hein, Léo? Ó, Léo. Mano. Mano do céu. Ó, Léo, você comprou esse aí no Fel Velho. Alguém foi, aprendeu, perdeu e você comprou. Arrematou tudo. Eu cheguei o dinheiro, Léo. Léo. Eu comprei com o dinheiro. Caralho, Léo. Eu cheguei o dinheiro, mas caralho. Vai, Léo. Pega, pega, pega. Olha lá. Deixa o macaco não. Deixa o macaco aqui. Ó, gente. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Chega, Léo. Chega, pelo amor de Deus. Chega, vai aguardando. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte. Vai descer o seu pai. Não, pai. Mano do céu, mostra, vem cá. Mano do céu. Esse aqui, gente, é o dono da pastelaria. A combi é dele, miado. Para de quebrar. Ele é um bandido, então eu vou descer o seu pai. Ah, meu Deus. Mano do céu, vocês estão destruindo a combi do cara. Ele já faturou um monte de suquita aqui, Jéo. Mano do céu. Os caras subiu na combi. Mas... Essa aí, deu todo? Calma, eu tô subidinho, já. É, tô ligado. Não tem importância, não. Eu aluguei a combi só pra fazer esse vídeo. E você... Não é pra pagar a suquita. Não é pra nada, não. Ai, então eu vou pegar outra coquinha. Não é pra nada, não, mas... Ei, pera aí. Não é pra nada, não, mas... Não é pra nada, não. Mas o Márcio desmereceu sua combi, viu? Eu achei o pote de ouro dentro dessa combi. Mano, os caras abriu tudo a combi, velho. Mano, os caras abriu, vai pegando, e eu, meu Deus, essa combi não é ninguém. E o Renato pisando e sentando no câmbio. Aí eu falei, meu Deus, Renato subiu lá em cima, não sei nem como que ele fez isso. Pode ver que o câmbio tá funcionando bem, porque ele subiu nesse negócio aqui. Meu Deus, tomar um pé quebrado, nada. Marcelo, Marcelo. Ah, então faz uns, mas não é isso. Já ligou na... Eu vou fazer Noite do Passão com... É, mano, você faz pra nós? É, mano. Aê, vamos fazer Noite do Passão. Aí você chega com a combi aqui, ó, liga os passazinhos pra Calde Cana também. Não, Calde Cana não, né? Mas ele traz também, então. Ai, que delícia. Ah, eu já fiz aqui, tá bom. Mano, não, toque. Ah, não, agora você tem que comprar um combi. Por que você vai com o Calde Cana? Por que? Só pra ele não saber. Porque não, aí não faltou, né? Então leva a Patrícia. Aê! O bagulho de Calde Cana. Dá pra ele agora uma... Dá uma máquina, dá uma máquina, dá uma máquina com a sua máquina. Ah, depende da máquina. Quanto, maluco? 100 a 1, 200 a 1, 300 a 1. É mais, é mais. Ah, é mesmo. Aê! Parabéns, Nel, você é muito... Tem um coração enorme. Tem um coração muito bom, parabéns. Eu quero ver esse vídeo, você vai fazer Calde Cana pra nós e nós vai vender lá no Icapota. Olha aí. Não sei lá, viado. Demorou, então, demorou. Calde Cana, você tem um ponto? Demorou. Aí tem um ponto na Tiradentes, pronto aí. Ó, você deu um contato, né? Pegou o contato, você vai achar o Calde Cana, né? Eu não sei, procurar isso aí, moço. Você vai ter que achar isso. Pode achar que ele vai comprar. E eu pago pra você aí, né? E a Kombi também. Se você quiser vender o Combi, porque eu gostei tanto dessa Kombi. Misericórdia. Mano, eu vou comprar uma Kombi. Se você quiser arrumar o motor dela pra mim... Ô, meu Deus do céu. Não, não. Se você abraça, o cara quer tudo, né, Lian? Pra quem quer descansar, pra levar embora. Mano, gostou, mano? Se você mancada, um dia eu vou comprar uma Kombi. Não foi dessa vez, foi uma brincadeira. Realmente, amanhã vai vir o meu carro novo. Eu espero que vocês possam ir lá ver. Mas de verdade, a Kombi ainda não é minha. Uma pagaçoquita pra um homem, viu? Não, eu vou pagar a suquita. Pega mais, hein? Todo mundo pagaçoquita, velho. Mano do céu, coronado, mano. O que? Tá, você vai ter que comprar um cauticano, que eu vou tomar uma cauticana só lá. Não, eu também? Não, ele vai comprar, ele vai comprar. E eu vou tomar. Por resto da vida, de graça. E aí, Otan, gostou da minha Kombi? É Padre, Coca-Body Kids. É o vídeo mais caro de velho. Pô, você é mancada mesmo. Toda vez que eu estiver com sede, eu vou passar lá e eu vou pegar um cauticano de grátis. É vitalíssimo, Gabriel. É vitalíssimo. Eu tenho cauticano pra sempre agora. Gente, é só brincadeira, mas... Quatro pneu novo também! É! Tá bom, rapaziada. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, senão eu vou ficar pobre, mano. Eu não botei dinheiro pra comprar carro novo, não. Quanto é isso? Valeu! Valeu, valeu! É! Quatro pneu! 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 Obrigado.